E fala coisas todas, que tudo, não sei o que, mas o cara é um bosta, o cara é um filho da puta. Eu brinco com tudo, exatamente tudo, algumas coisas não no ar, mas brinco com tudo. Mas todo mundo que me conhece, todo mundo que me conhece, eu vou pra, depois que eu saí da TV e do rádio, eu ganhei mais espaço pra fazer eventos, pra ir nos lugares. Bom, se eu desafio qualquer um que tá assistindo a gente, que conheça alguém que alguma vez eu não tratei como se fosse da minha família. Entendeu? Todo mundo, de qualquer, pra mim não tem a cor, a opção, pra mim cada um é a mesma coisa. Então eu sou uma pessoa hoje cancelado, mas eu prefiro muito mais ser eu do que ser esse falciane aí.